Hoje vamos falar do seu visual. Está aqui conosco hoje aqui a Daniele, não, perdão, a Cíntia, quem é a Daniele? Por que eu anotei Daniele aqui, Arthur? Daniele? Não, Daniele não, é outra coisa. Cíntia e Guilherme Massuda. Namorados, amantes, casados, profissionais, eternos casados, namorados, né? Não é porque casou, não vai namorar, Guilherme? Pois é. Casados, né? Profissionais, trabalham juntos, a área da fotografia, maquiagem, assistente, fé. Como é que é esse negócio de marido e mulher trabalhar? Vocês brigam muito? Não vamos entrar na intimidade casal. Briga muito marido e mulher? Não, não é questão que briga, mas é que a gente tem que discutir sobre o assunto, né? Discutir sobre o assunto. Isso, é diferente, né? Cada um dá uma opinião. Isso. É isso? Como é que é a área da fotografia, hein, Guilherme? Como é que está o mercado fotográfico hoje para um profissional? Tá bom, está um pouco, não está saturado, mas todo mundo tem seu diferencial e com isso que a gente tem que trabalhar. Como qualquer coisa na vida, né? Isso. Você tem que encontrar o seu diferencial, aquilo que você faz melhor e aí exaltar. Eles estavam me contando, o Guilherme e a Cíntia, que o diferencial da... Como é que o nome? É M? G? M? O nome da empresa? G? M? M? Fotografia. Que é Guilherme? Massuda. Massuda e... Marinelli. Marinelli. Bacana. Eles estavam me contando que o diferencial da empresa deles, o estúdio, é aquela questão, você quer tirar uma foto? Você não precisa se preocupar com a parte da produção, maquiagem, né? Pô, vou ter que me estressar. Esse é um dos diferenciais? Isso. A ideia do estúdio é a gente fazer toda a produção já no estúdio. A pessoa não depende de marcar horário em cabeleireiro, até se estressar com o trânsito, nem nada. Bom, isso, hein? A pessoa vai lá, a gente já é cobrado o valor do book, no pacote completo. A gente faz cabelo, maquiagem, se tiver que trocar, porque a pessoa troca de roupa, né? Faz várias fotos com outras roupas, a gente troca o cabelo, troca a maquiagem, tudo para o conforto da pessoa. O que é o pin-up? Pin-up é... Ela sabe mais. Pin-up, vamos lá. As pin-ups eram, na verdade, mais antigamente, as meninas dos pôsteres de calendário. Calendário. Isso. Algo retrô. Isso, exatamente. Anos 50? Isso, até Mary Moro. Mary Moro, Chacrete. São, pirando não, são pin-ups. É chacrete, né? Aham, são chacrete. Se a gente é boulevard, mula rouge, dançarina do can-can, por aí fora, né? Isso, são pin-ups. É verdade que lá no estúdio de vocês, vocês têm toda a adequação retrô, a decoração retrô para tirar uma foto pin-up, bacana. Isso, temos. É isso. Sim. Normalmente, a gente faz fotos pin-up, sim. Há muita procura por esse estilo de foto? Tem. E a gente sempre faz, na verdade. Quando alguém procura a gente para fazer o boulevard, a gente sempre dá essa ideia. Podemos fazer uma foto estilo pin-up, porque querendo ou não, é uma foto mais sensual. É, né? É uma foto onde vai valorizar. Tem uma pegada diferente. Tem. E geralmente as mulheres querem presentear os maridos com um boulevard sensual. Isso. Tem isso, não tem? Tem. Bastante. A mulher quer mostrar para o marido que ainda vale a pena se manter juntos. Sim. Que atrás daquele corpítio se esconde uma fera. Sim. E aí vocês têm que, com o olhar, com o visagismo, né? Esse termo? Sim, sim. Através do olhar profissional de vocês, vocês têm que, daquele corpítio, tirar alguma coisa que, uá, né? Daquele, como os meninos, aquele uau. É isso? Ah, não, e todo mundo tem a sua beleza. Então, a parte da nossa produção e da fotografia é fazer a pessoa ficar linda, maravilhosa ali, porque é só ressaltar a beleza da pessoa. Bom, imagina o seguinte, alguém comprou um book, quer se folhar o book, quer se achar, né? Sim. Vai mostrar para os amigos, para as amigas, vai postar no Face, é fato, né? Sim. Se imagina aquela foto, essa aqui, aí, não, essa foto é feia. Aí, olha outra foto ali, meu Deus do céu! E vai rasgando. Tem isso, não tem? Ah, sim. Então, a preocupação hoje do fotógrafo é fazer com que a pessoa economize dinheiro. Ou melhor, saiba valorizar a foto. Sim. Não joga nenhuma foto. Não, e conforme a gente vai trabalhando as fotos e tudo, a gente vai mostrando para a pessoa, para ver se ela está gostando ou não. Você de casa pode perguntar, mas por que só essa mulher responde? Eu não sei por quê. Porque o meu amigo Masuda viveu muito tempo no Japão e muitas palavras, ele não entende. Sim. Então, ele fica olhando para mim, eu fico olhando para ele e a esposa, que é assistente também, responde, foi mais fácil. Sim. É isso, Masuda? É correto. Facilita. Facilita. Mas na hora que esse homem pega o seu equipamento, que você usa a marca? Nikon. Por quê? Nikon. Eu gosto mais da cor dela. É? Sim. O filtro? A coloração da foto? O resultado final? O resultado final. Ela é diferente. Tem diferença? Tem diferença. Ela é mais viva, eu acho, né? É a opinião de cada um, mas eu prefiro a Nikon. O resultado final? O resultado final. Então, o visagismo é aquilo, você olhar para esse copo d'água e achar algo que... Que ressalta a beleza deles. Ah, sim. Cada um tem um ângulo? Eu já encontrei, tentei de tudo, quando tem gente encontrar meu ângulo, não tem jeito. Vou morrer assim mesmo. Vou me esconder das fotos. Mas vocês conseguem tirar uma... Aquele... É isso? É isso. Tem gente que não gosta do nariz, tem gente que não gosta da boca, que é meio torta. Papinho. É, papinho. Queijo. Orelha. Orelha. Tem... Tem alguém que prefere, ó, Massura, eu quero esse meu perfil aqui. Tem isso? Tem. Antes de fazer o book, a pessoa já fala para a gente. Meu lado é esse. É. Mas vocês, como são bons profissionais, podem dizer, olha, vou contar um segredo, você tem um lado que é mais... Ah, sim. Ah, sim. Tem, né? É, tem gente que tem meio neuro assim também. Tem, né? Não me gosta aqui. É. Não, tem gente que não gosta do cabelo. Ah, joga o cabelo para o lado, mas às vezes fica tão bonito, só que a pessoa não se sente à vontade. A pessoa de costume também, né? Gestante procura muito vocês para tirar foto daquele momento lindo da mulher? Sim. Como é que é? Como é que é o preparo do estúdio para receber uma gestante? Ela é climatizada, temperatura, tem um conforto, a gente dá um... tem um coffee break com tocinhos lá. É um mimo. É um mimo. É bem... Para agradar, para deixar a pessoa confortável. Bem à vontade. Com o som ambiente. Bacana. É. Vamos dar lá, Fábio, algumas fotos para ilustrarmos nosso bate-papo aqui. Aí é uma banda. Clássico. For Face. Aonde que foi essa apresentação? Daí foi na Corrente Cultural, que rolou esse mês. Preto e branco. Preto e branco. Bonito, hein? Para destacar um pouquinho. Diferente. Próxima. Aí uma guitarrista ou ela só está fazendo caras de bocas aí? Ela é a baixista da Pancake, a Ingrid. Ah, ok. Próxima. Olha que foto linda. Isso está muito na moda, né? Isso. Escolher lugares inusitados, principalmente as noivas, né? Noivas não. Casal de noivos. Escolhe lugares bem diferentes, né? Essa é um book agora de sábado que a gente fez. A gente foi no trilho do trem. Aonde foi essa foto? Alto da 15. Alto da 15. Alto da 15. Ok. Próxima. É uma família. Família, também um lugar bem diferente, né? É, no sítio. Vocês dão a opção, vocês sugerem, olha, pessoal, pá, pá, pá. É isso? Não, a gente comenta. A pessoa fala, ah, não, eu quero tirar uma foto com o verde. A gente fala, ah, então vamos no campo. Ou a pessoa quer tirar uma foto diferente, que não seja dentro do estúdio. A gente fala, ah, vamos na praia. A gente tem uma praia muito bonita aqui em Caiubá, que a gente sempre tira as fotos, né? Sim, sim, sim. E a próxima... Você tirando foto lá em Morretes, Antonina? A gente tira também. Contra a pita ali. É. Sempre que às vezes eu vou pro final de semana pra lá, a gente vê o que vê de fotógrafo, escolhendo alguns casarões ali pra fazer essas fotos de book de casamento. É muito bacana. Tem bastante. Vamos mais uma foto ali, gente? Guitarrista, é isso? É, baixista também. Baixista? Tu não deu certo. É o... Baixista. Rafael. É foto do show, né? Bacana. Próxima. Olha que lindo, hein? Esse daí também foi no alto. Ela tá 15 ali, né? Isso. Bacana. Próxima foto. Aí, ela... Esse daí foi do Bop. Do Bop. Que teve o aniversário de três anos. E vocês foram fazer a cobertura? Sim. É isso? Sim, é o vídeo oficial deles e as fotos também. Foto de bebê, vocês fazem? Vocês estão me contando que hoje tá muito na moda fazer... Olha que lindo aí, falando de bebê. Tá aí. Eis ele aí. A sua mala e cuia. Ele tá indo embora, pelo jeito, né? A sua mala. É? Aí tem o bebê. Mas vocês estão fazendo uma foto hoje que é muito... Tá muito aí na moda. Nos primeiros dias... Isso. É isso? Como é que é? Como é que funciona? É, a foto é o Nelbor, né? Como é o nome? Nelbor. Nelbor. Isso. Na verdade, a criancinha tá no máximo 15 dias. Que ainda a criancinha tá... Aquela corzinha ali. Não tá se mexendo, né? Aquela corzinha assim, meio diferente, né? Isso. Que daí você pega e monta realmente a criancinha, né? Você põe ela deitadinha, dobra a perninha, cruza os bracinhos, coloca aqueles enfeitezinhos, né? Ah, entendi. Que bacana, hein? Como é que é o nome? Nelport. Nelport. Mais uma foto? Aí já é uma noiva. Só de noiva, isso. É. Uma das pedras. Esse foi feito na praia. Foi lá em Caio Bar. Esse daí é o... Esse é a sua paixão. Esse daí é meu... A sua assistente e esposa já nos contou que você é apaixonado por fotografar carros, é isso? Qualquer carro. Qualquer carro. Você olhou para um carro e ele fica bonito. Me falaram isso. Você tirou uma foto... Não quer tirar uma foto do meu carro, não? Pode ser. Qualquer carro. Você olhou e você deixa a foto do carro linda. Isso. Qual que é a pegada? No caso da foto automotiva. Tem que ver o detalhe, onde chama a atenção, onde me chama a atenção, né? Onde me chama. Isso. A tua visão de fotógrafo e artista vai olhar aquela parte do veículo que mais enaltece. É isso? Roda mais uma foto lá. Esse, no caso, você escolheu os faróis. Deve ser o quê? Um balão? É um opala, isso? É um galaxe. Um galaxe. Galaxe. Bacana. E aí? Esse daí é a bebida hidromel que a Cíntia produz. É que é a foto de produto também, né? É a foto de produto. Ah, vocês têm mais uma especialização lá no estúdio, que é fotografar produtos. Isso. Uma garfa, um copo d'água. Isso. Transformar aquilo em algo comercial. Isso. Transformar ele em desejável. Isso. É isso? E, na verdade, o hidromel, a história dele tem a ver com os vikings. É uma bebida que tem uma parte da cultura nórdica, né? Que bebida é essa aí? Ele é um fermentado, à base de água e mel. Da onde que é? Na verdade, ele é bem antigo. Ele é mais antigo que o vinho. Aham. E ele foi mais difundido pelos vikings mesmo. Mais conhecido pelos vikings. Hidromel. Bacana. No Brasil, ele é bem pouco conhecido. Próxima foto. Olha o carrão. Aí, olha o galaxe lá, né? Não, é o maverick. Isso. O capu vermelho, eu sei que é o maverick. São todos. Todos. O encontro? O encontro que teve no Autódromo Internacional. Show de bola. E agora vocês passam o endereço de vocês, né? Vamos lá? É, fica na... Nosso estúdio GMM Fotografia fica na... João Clemente Tesserole, nos Jardins Américas. Perto a Federal. Federal. Olha lá. Perto ali do shopping também, né? Erasto Gessner. Ah, do perto do hospital Erasto Gessner. Isso. Bom Marte, Erasto Gessner. Telefone, contato? 3-779-8563 e 9894-1707. E tem no Facebook também, GMM Fotografia. G-M-M. G-M-M Fotografia. G-M-M Fotografia. É isso? Isso. Muito bom. Depois do intervalo comercial, você vai ver o bate-papo que fizemos com três lindas meninas. Elas que foram as grandes vencedoras de uma festa muito bonita que aconteceu no último final de semana na cidade de Pinhais. Você vai ver a entrevista que nós fizemos com as meninas que participaram do Musa Pinhais 2013. Isso depois do intervalo comercial. Eu estou finalizando aqui o bate-papo com esse casal simpático, que até rasguei aqui a nossa papeleta, que eu fiquei com raiva de fotografia. Hoje não acontece isso, né? Porque hoje a foto é digital, né? Você olha, você descarta, né? Sim. A maioria das fotos, nós, claro, nós, não profissional, mas o amador, né? Nós descarregamos do celular, no computador, né? Mas antes não, né? Antes você mandava revelar as fotos, né? Ainda a gente revela, né? Não tinha como escolher, né? Minha gente, obrigado, viu? Ok. Muito sucesso para vocês. Obrigada.